e fala pessoal tudo bem bem vindo a mais um vídeo no meu canal hoje a gente vai falar como a gente pede a posse de armas pela polícia federal então hoje a gente tem o direito de pedir uma posse de armas pela polícia federal para nossa proteção residencial né é nossa proteção de propriedade então é uma posse que a gente não pode portar ela né no dia a dia então a gente não pode tirar ela do perímetro da nossa casa então ela vai servir aí para a nossa proteção e a proteção da nossa família dentro da nossa casa né então gente hoje eu vou hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente pediu o porte pela polícia federal que a gente precisa de fazer e num próximo vídeo eu vou falar sobre o que a gente tem direitos que a gente tem direito ao pedir o porte pela polícia federal certo então quais são os documentos que a gente precisa de separar para a gente pedir o nosso porte na polícia federal primeiro rg e cpf então pode ser o nosso cpf o nosso rg com o cpf já incluso ou nossa habilitação né é o nosso comprovante de residência que a gente tem que ter uma residência uma residência fixa a gente precisa de tirar algumas certidões negativas certidão negativa criminal então na minha região os clubes cobram 30 reais para tirar todas as certidões negativas que a gente precisa de ter outra outro comprovante que a gente tem que ter nossa comprovação de ocupação lícita a gente tem que comprovar que a gente tem uma ocupação lícita pode ser então através de um limite de uma carteira assinada ou você está com um contrato de prestação de serviço ou também você está num contrato social de alguma empresa a gente também tem que ter o laudo de capacitação técnica então a gente tem que ter um laudo por um instrutor da polícia federal comprovando que a gente tem a capacidade técnica de lidar com aquele armamento é e qual que é o custo desse laudo 300 reais por tipo de arma se eu quero ter revolver eu vou fazer é um laudo de capacidade técnica de revolver se eu quiser uma pistola eu vou ter que fazer um laudo de capacidade técnica de pistola se eu quiser alguma arma longa eu vou ter que fazer o laudo de capacitação técnica de uma arma longa o custo do despachante aqui na nossa região custa 250 reais para fazer se esse trâmite e todos os clubes aqui da minha região cobram esse valor para poder fazer esse trâmite eu tenho eu tenho informações que algumas outras regiões não 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 cobram mas na nossa região aqui todo mundo cobra aí você tem que pagar a taxa da polícia federal que custa 88 reais e um laudo psicológico que é para comprovar que você está apto a poder ter uma arma de fogo e esse laudo custa 250 reais então num total é desse processo a gente vai pagar 918 reais com todas as taxas é laudos e aí gente o que eu acho muito interessante para quem quer ter essa posse de arma de fogo fazer um curso introdutório fazer um curso de manuseio de arma de fogo esse curso na nossa região que está girando em torno de 450 reais então se a gente soma tudo vai dar mil 368 reais mas assim é um curso que você vai aprender a lidar com arma de fogo porque não adianta só você comprar arma de fogo não saber usar ela né então você entrou com todos esses documentos a polícia polícia federal depois que a polícia federal autoriza sua posse de armas você vai ela vai te emitir uma uma autorização de compra depois essa autorização de compra você vai na loja escolhe a sua arma e a loja vai te emitir uma nota fiscal depois que ela te emitiu essa nota fiscal você vai na polícia federal e mostra essa nota fiscal para a polícia e ela aí a partir disso ela vai te emitir o registro da arma e com o autorização de trânsito da arma então aí com essa autorização você vai poder na loja e comprar a arma então você vai poder comprar a arma e tem autorização de trânsito para você pegar essa arma na loja e levar para sua casa é o esse prazo é gira em torno normalmente de 30 dias só que devido a pandemia agora esse prazo está é um pouco dilatado então tá demorando aí três quatro meses para poder esse processo sair e no próximo vídeo então eu vou falar sobre os direitos os deveres é frequência que a gente pode ir no clube de tiro o que a gente pode fazer tá bom então gente agradeço a presença de vocês esses vídeo queria pedir para vocês curtir compartilhar e se inscrever no nosso canal para continuar dando essa força para a gente tá bom até mais tchau 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 tchau